Muito bem, muito bem, boa noite, boa participar aqui, a gente aprender, temos muitos temas interessantes, agora teremos o palestrante de hoje é o Fábio Cruz, da Velbrax Agro, ele está aqui com a gente já, ele vai falar um pouquinho da transformação digital no agro, enfim, um tema muito importante também, e temos outro convidado também daqui a pouco, a gente vai apresentar o Simão Toqueto também que está aqui hoje à noite aqui conosco, o convidado especial ali, o Simão é ali de Londrina, tá ok? Então você que está em casa, vai se preparando que daqui a alguns minutos a gente já vai começar, alguns poucos minutos a gente já vai começar. Então você que está entrando ali, eu vi que algumas pessoas já estão se apresentando, a Edna está conosco ali da UFVJM, da universidade que o professor Wesley Esdras, que é um dos idealizadores desse projeto do AgroLine, é professor, é docente. Temos ali também o Daniel, parece que acabou de entrar, temos o Danilo já, que já estava aqui desde o... já estava antes, aguardando ali na expectativa, a Areça também está aqui com a gente, a Tairone também está ali, boa noite, Tairone. O Sérgio Chagas, ali de Sapezal do Mato Grosso, está com a gente também, boa noite para você também, Sérgio. A Ana Kelly também está com a gente, a Ana Kelly, seja muito bem-vinda, Ana Kelly, ali da UFGD, do MS, seja bem-vinda também. Temos também a Jaqueline, está aqui com a gente, a Jaqueline aqui de Cascavel também, muito bem, seja bem-vinda, Jaqueline. A Isabelle também acabou de chegar, está entrando aqui, também a Isabelle é graduanda da UFPEL, de Pelotas, olha só, Pelotas do Rio do Sul, ali sim deve estar frio, né, aqui em Cascavel está frio, imagine lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bom, temos ali o João, o João Marcelo acabou de entrar aqui da UFRPE, seja bem-vinda, João. Temos também o Daniel, da UFMA, da Chapadina, de longe também. Enfim, estamos bem representados aí, de vários lugares do Brasil, todos vocês sejam muito bem-vindos. Muito bem, vamos começar, vamos dar início a esse webinar, que tem como tema transformação digital no agro. Eu sou o Tomás, eu sou um dos também realizadores desse projeto do AgroOnline, juntamente com o professor Wesley Esdras, o professor Reginaldo e com o Danilo também. Buscando transmitir informações de qualidade e conhecimento para os atores do setor agropecuário, organizamos este evento do AgroOnline, que consiste em uma série de webinars exclusivos sobre as novas perspectivas para o setor agro. Nossa proposta é de apresentar semanalmente palestras e debates com personalidades que possam contribuir nesse momento com conteúdo relevante e que auxiliem na tomada de decisão dos profissionais do setor agro. Antes de apresentar nosso convidado de hoje, gostaria de agradecer a todos aí que estamos assistindo, todos os internautas que nos assistem e que se inscreveram nesse evento. E você que ainda não se inscreveu, corre lá que ainda há tempo, é só entrar no nosso Instagram que tem o link lá para você se inscrever. E também gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o convite, é só clicar ali no inscrever e você já vai acompanhar de perto os nossos conteúdos. E também gostaria, por último, gostaria de convidar você para acompanhar nossas mídias sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, lá a gente vai ter muita coisa interessante para você, tá ok? Bom, nosso convidado de hoje é o Fábio Cruz, a gente já vou apresentá-lo, mas antes disso temos também o Simeon Toqueto, que está aqui com a gente. Por favor, Simeon, eu estou presente. Boa noite, Tomás, boa noite, Fábio, boa noite a todos. Eu vi aqui, Tomás, que estamos bem representados por graduando de toda parte do país e também profissionais que atuam aí e muito obrigado pelo convite. Com certeza, assim como tem sido as outras lives aí, um tema muito enriquecedor, todos nós queremos saber a respeito de mercado, perspectivas positivas, inovação, biotecnologia, a parte da informática linkada com o agro, então, sem dúvida, um tema para lá de interessante. Espero que você fique conosco aí e mais uma vez obrigado, viu, Tomás, pelo convite. Eu que agradeço, Simeon, fica aí com a gente. Bom, sem mais demora, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante dessa última palestra de hoje, que tem com o tema transformação digital no agro. Ele é o Fábio Cruz, está aqui com a gente, ele é CEO da Wellbox Agro. É isso mesmo, Fábio? Por favor, se apresente também para a gente. Bacana, obrigado, Tomás e Simeon, pelas palavras. Eu sou o Fábio da Cruz, eu sou um dos fundadores e diretor executivo da Wellbox Agro. E também falo pelo webinar Agro Online, que também, juntamente com o professor Wesley, estamos organizando esse evento, trazendo essas pessoas importantes e assuntos pertinentes ao mercado agro. Então, é um prazer fechar esse dia para poder compartilhar um pouco, né, dessa transformação digital que está acontecendo no agro. Excelente. Então, podemos iniciar? Com certeza. Ok, então, deixa eu passar aqui para a palestra. Está em tela cheia? Sim, perfeito. Bacana, então. Então, vamos, eu vou iniciar aqui com um tema muito importante, né, transformação digital no agro, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né, com o Covid-19, que, de certa forma, acelerou, né, a digitalização no agro já vinha acontecendo. E aí, com essa pandemia que está acontecendo em nossa sociedade, acelerou essa transformação digital no agro. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco, né, da Wellbox Agro, na qual eu sou o diretor executivo dessa startup, que a gente trabalha com monitoramento agrícola, utilizando três pilares de tecnologia. É o monitoramento via drone, é o monitoramento via satélite, e é o monitoramento via dados meteorológicos. Então, a nossa proposta de valor é trazer rentabilidade, produtividade e deixar a agricultura mais forte. Inicialmente, a gente está trabalhando nas culturas de cana de açúcar e de citros, devido a nossa cliente LDC, né, a Lois Davis é a nossa cliente, a gente está fazendo um projeto com eles. E, recentemente, agora, a gente iniciou um projeto de restituição de linha, falha de plantio e sistematização de plantio em uma usina na região de Pontal. Então, a Wellbox Agro, ela nasceu com esse viés, tem esse DNA de transformar dados e imagens em informações que sirvam de suporte na tomada de decisão orientada. Temos aí, como dois investidores que acreditou no projeto, está conosco, o Raja Ventures, lá de Belo Horizonte, e a Seven Startups de Ribeirão Preto. Então, hoje, nós estamos 100% operacional para poder trazer e entregar essa proposta de valor, que é rentabilidade e produtividade. Dando início na apresentação, vamos começar com a revolução industrial, né. A primeira revolução tecnológica, o principal marco foi o advindo da máquina a vapor, que trouxe uma melhoria nos processos e eficiência. Logo em seguida, veio a eletricidade, produção em massa e o começo da utilização de petróleo, né, que foi um combustível, entrando na indústria, deu a possibilidade de ter essa produção em massa juntamente com a eletricidade, né, que são meios na qual a indústria usou como base para poder ter essa expansão. Logo em seguida, vem a terceira revolução tecnológica, né, que vem ou pode vir aí da informática, tecnologia da informação e as primeiras pesquisas e utilização de genética, da genética. Para finalizar, no século XXI, que hoje nós estamos chamando aí de indústria 4.0, é a quarta revolução tecnológica, veio aí com meios da robótica, big data, inteligência artificial e conectividade. Então, a revolução industrial foi importante porque mudou o modo de pensar e agir da sociedade, né, tendo essa incrementação de inovações tecnológicas e aí aconteceu também a revolução agrícola, né. A primeira revolução agrícola veio aí com, tinha o aspecto da monocultura, escravidão e os primeiros processos para poder sair daquele meio manual, de certa forma artesanal, de subsistência, para poder ter os próximos passos na abertura da agricultura, na expansão, na verdade. Logo em seguida, vem a revolução agrícola, basicamente junto à revolução inglesa, que aí começaram a usar cavalos, né, que isso proporcionou maior eficiência, tirando esse trabalho manual. Então, teve uma estruturação nesses processos agrícolas e começaram pesquisas, principalmente na parte de solo, para poder entender, né, essa base solo, né, literalmente, para poder ter um aumento de produtividade. A terceira revolução agrícola, né, conhecida como a Revolução Verde, já começaram a vir as primeiras máquinas, essa mecanização, o estudo e utilização de defensivos para poder antecipar, né, ter uma ação preditiva e até combativa a ataques de pragas e daninhas, e a entrada aí dos fertilizantes químicos, que foi, de certa forma, uma revolução muito importante na agricultura. Por fim, pegando base na indústria 4.0, veio a quarta revolução agrícola, que é a agricultura 4.0, né, a agricultura digital, que, através da robótica, big data, inteligência artificial e conectividade, a agricultura começou a ter uma nova mentalidade nos seus processos. E é, basicamente, é a revolução, né, é o tempo que nós estamos vivenciando no presente momento. Então, diante disso, dados da ONU, né, que até 2050, a população mundial terá aí mais de 9 bilhões de pessoas. E como alimentar essa população, como trazer sustentabilidade para poder dar suporte a esse incremento populacional. Então, a gente tem vários caminhos para a gente poder chegar nesse objetivo. Então, a gente precisa duplicar a produtividade agrícola atual e não necessariamente aumentar áreas. Então, a gente tem que produzir mais ou em áreas menores ou na atual área que nós estamos produzindo. Ter uma melhora significativa nos processos e equipamentos agrícolas, isso é importante, né, para poder ter essa sustentabilidade, esse teor de inovação e tecnologia na agricultura. Então, venha como consequência em melhorar a eficiência e minimizar as perdas. Aí, o contexto atual, né, essa é uma definição muito boa, né, do que é a agricultura digital ou a agricultura 4.0, né, que, conforme eu mencionei, remete à indústria 4.0. Então, a agricultura digital é um conjunto, né, de tecnologias que vêm para poder otimizar essas atividades no campo por meio da conectividade, censuramento remoto, entre outras ferramentas relativas à tecnologia da informação. Então, é esse conjunto que dá suporte, né, para a tomada de decisão. E não substituir o trabalho do agrônomo, não substituir o papel do produtor em empresas, mas sim para poder auxiliar, ser um suporte como mais uma ferramenta para poder alcançar os objetivos, né, de sustentabilidade, inovação e melhorias nos processos dentro da agricultura. Então, aqui está bem legal, né, como eu venho da engenharia, essa imagem é muito importante, porque a agricultura digital, eu considero ela como um conjunto maior, que dentro dela entra outros meios, outros fatores, mas eu quis exemplificar a agricultura de precisão. Então, esses são os meios, né, e tecnologias e processos que compõem basicamente a agricultura de precisão, não somente esse, mas eu vejo que são os principais, né, que são a utilização de sensores e máquinas, a possibilidade de ter a gestão de dados, não adianta você ter muito dado e não saber o que fazer. Então, tem que ter uma gestão, tem que ter uma tecnologia, um trabalho por trás para tratar esses dados. O Vant e o Drone, sou suspeito para falar, eu trabalho com isso no dia a dia, basicamente drone e Vant é a mesma coisa, mas usualmente, né, comercialmente falando, drone, a palavra drone é mais conhecida, né, mas Vant, né, o veículo aérona não tripulado e o drone, que é, o pessoal remete mais para aquelas aeronaves de asa rotativa, né, com quatro hélice ou mais, e Vant, que se assemelha aí às aeronaves convencionais. Tem as análises de dados, a parte de monitoramento entre imagens, sistema de gestão que está casado ali com gestão de dados e ter a possibilidade de ter uma previsão de safra, né, ele ter o planejamento correto, ele, dentro desse planejamento, ele saber quais são as ações durante a safra e na hora da colheita ter, estimar, né, ter essa estimativa de safra. Então, por exemplo, no setor de cana que eu venho trabalhando mais forte, tudo começa no, como forma geral na agricultura, tudo começa no plantio, né, mas você tendo uma sistematização de plantio de alta performance, faz o plantio, tem os tratos culturais, né, que são aplicação de defensivos, insumos, e depois tem uma colheita eficiente, isso é muito importante também, visto que no setor de cana é o que está sendo mais afetado, né, pelo corona, pelo coronavírus, pela baixa demanda de combustível, então os preços do etanol está baixo, então é um setor que está sendo bastante afetado. E aí dentro do campo da agricultura digital são esses meios e essas tecnologias, né, como Big Data, né, Big Data nada mais é que são esse volume, essa quantidade de dados, e aí até assistindo a palestra do Roberson ontem, né, nosso parceiro lá da Unesco de Abuticabal, não adianta nada, né, você tem um volume de dados, mas como que eu vou usar, qual que é a aplicação, qual que é a importância, e aí foi até, foi a primeira vez que eu vi essa denominação, de Right Data, que é dentro do Big Data, você utilizar esses dados para você tomar a sua decisão. E aí, conforme eu tinha mencionado, vem o implemento da robótica, né, com tratores autônomos, com sistemas autônomos, isso foi um ganho muito significativo dentro da agricultura, a parte de uso de telemetria, você saber como que está o comportamento da sua máquina, né, então, por exemplo, na cana, você saber velocidade de corte, velocidade de plantio, saber o consumo de combustível, saber o quanto que ela percorreu, se está no caminho certo, então, a telemetria vem para poder ter esses dados, joga numa central, e aí, essa central tem um controle, né, então, por exemplo, ah, o operador está com velocidade maior para esse processo, então, poder ter essa correção ao vivo, né, em tempo real, para poder ter essa eficiência. a conectividade, acredito, acredito não, é uma coisa que é o principal gargalo que eu consigo enxergar na agricultura brasileira, tem muita área ainda que a conectividade, ela não está como deveria estar, então, eu acredito com grandes players aí investindo nesse tipo de projeto de conectividade, a agricultura digital vai ficar mais forte. O IoT, né, internet das coisas, né, são sensores que é para trazer justamente essa automatização, é base da telemetria, então, esses sensores são capazes de fazer essa captação de dados, jogar em nuvem, por exemplo, para poder processar esses dados e ter uma tomada, e ter informações relevantes para a tomada de decisão. A inteligência artificial e machine learning, né, até recentemente eu vi um projeto, pessoal, dentro do Paraná também, que estão, estão buscando ter um centro de inteligência artificial aplicado no agro, isso vai ser de suma importância, né, porque a inteligência artificial como o SIG, tanto como o machine learning, que é o aprendizado de máquina, ele vem para poder automatizar esses processos, né, ter uma, de certa forma, uma maior assertividade e trabalhar com esse grande volume de dados, né, que vem da big data. E através até de algoritmos, então, por exemplo, você fazer um monitoramento via drone, em processar essas imagens e ter essa inteligência artificial por trás, por exemplo, para poder identificar qual daninha que é. Então, isso acelera o processo, isso é muito importante, porque aí, sabendo qual daninha, você faz, você tem os seus protocolos e as atividades em cima dessa daninha. Então, por exemplo, na cana, mamona, corda de viola, corda de viola, colonião, então, você sabendo, né, qual daninha que é, você já pode prescrever qual ação você vai fazer em cima disso. E aí, entra dentro desse contexto, né, de cultura digital, cultura 4.0, inovação, tecnologias, vem as agritechs, né, agritechs, nada mais, nada menos, são startups, né, de bases tecnológicas que buscam levar essa inovação para o campo. E esse, que está na tela, é um levantamento, né, feito pela Lean Insights da Liga Ventures, né, que fez um levantamento em 2019 das startups brasileiras, e aí, eu até mencionei que nós, né, Velbracos Agro, saímos nesse radar, porque isso é importante, porque a agricultura, o Brasil é considerado o celeiro do mundo, né, então, tem grandes oportunidades, grandes desafios, que essas startups vêm justamente para isso, é resolver um problema, uma dor real do campo, né, dentro dos seus modelos de negócio, e assim, até para ser considerada uma startup, né, basicamente, é ter o seu modelo de negócio escalável, na qual, por exemplo, você, os seus gastos de expansão, de crescimento, não é proporcional à infraestrutura, né, então, por exemplo, o Uber, ela é uma startup nativa, basicamente, né, então, para o Uber expandir para uma cidade, ela não tem um investimento muito forte para poder expandir, então, ela tem esse modelo de negócio escalável. E aqui dentro, dentro dessas startups, quais são as oportunidades e desafios, né, é isso até o último slide que eu deixei, então, assim, são três pilares, né, tem os problemas, desafio antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, né, e antes da porteira é basicamente esse fornecimento de insumos, de máquinas, equipamentos, dentro da porteira, onde está a suma maioria dessas startups, são startups que buscam trazer inovação para preparo e manejo de solo, tratos culturais, a parte de irrigação, colheita e a parte de agropecuária, né, e depois a porteira basicamente está na parte de armazenamento, a parte de logística, né, isso é um gargalo, principalmente aqui no Brasil, que a nossa logística basicamente é através de rodovias, então, assim, ter startup, inovações nesse sentido, que visa buscar, que buscam essa otimização, resolvendo esse problema real de mercado, então, tem, o Brasil é, tem várias oportunidades e desafios. Então, por fim, eu agradeço a oportunidade, né, está aqui meus contatos, fiquem à vontade para poder entrar em contato comigo, trocar uma ideia sobre o mercado de drones, sobre o mercado de satélites, sobre essa parte de transformação digital, e aí até para poder finalizar, teve uma pesquisa recentemente, né, que esse apetite tecnológico do agricultor brasileiro está alterando, né, visto que ou é pela nova geração, essa geração atual já está vendo que realmente a tecnologia vem para poder dar esse suporte na tomada de decisão, tanto a nova geração, então, essa nova geração já está antenada, ver realmente que a tecnologia vem para poder tendo uma integração com outras tecnologias, resolver os problemas e deixar os processos agrícolas mais automatizados. Por fim, eu agradeço a oportunidade novamente e estou aberto a dúvidas e colocações. muito bem, Fábio, muito obrigado pela palestra, um assunto muito interessante, realmente, tem muita coisa para a gente debater nesse assunto, né, você, agora sim, você que está nos assistindo, fica à vontade de mandar perguntas que o Fábio está aqui à disposição para respondê-las. Se não tem alguma pergunta, fica à vontade, se não tiver, eu vou fazer uma pergunta, tá? Fábio, realmente, a gente vê que o IoT veio para ficar, né, uma tendência, a gente vê várias iniciativas igual a Veobrax, enfim, iniciativas realmente que vieram como uma tendência mesmo para o momento, né, além desses impactos de, talvez, de controle da tomada de decisão do produtor, da empresa agrícola, com benefício entre outros benefícios que você apontou, como você vê essa questão também, que está muito em alta na discussão, a questão do meio ambiente, o que você pode apontar aí, talvez, de ganhos, né, de impacto ao meio ambiente relacionado ao implemento de IoT? Ah, bacana, excelente pergunta, isso é uma base do, basicamente, assim, do novo perfil do consumidor, né, hoje o consumidor, a sociedade em si, ela está preocupando, né, está pautando mais nessa sustentabilidade, então, de certa forma, saber de onde o alimento vem, então, o blockchain, por exemplo, vem para poder sanar esse levantamento, e hoje o agro, né, como um todo, né, como toda a cadeia, vem se pautando, preocupando, né, nessa, nesses ganhos sustentáveis, que não agride, não agride o meio ambiente, né, então, por exemplo, eu vou falar na cana, que é um mercado que eu, que eu estou trabalhando bem forte, recentemente, né, tem o RenovaBio, né, o RenovaBio é um programa, né, uma certificação que certifica os fornecedores, certifica os fornecedores de cana, para poder gerar os CBIOS, né, que são os créditos de carbono, então, assim, é importante, porque as usinas vão começar a adotar processos, dados, para poder ter menor impacto ambiental, então, por exemplo, o projeto de sistematização de plantio de alta performance, pegando um pouco mais específico, é um projeto que diminuiu manobra, manobra é um grande gargalo dentro do setor de cana, dentro, diminuindo manobra, né, dessas operações agrícolas, você tem uma economia de diesel, então, assim, a usina que tem a certificação do RenovaBio, gera esses créditos de carbono, e o crédito de carbono, como todos sabem, é um caminho, né, uma maneira muito importante, para a gente poder produzir mais, sem ter essa agressão ambiental, e tem outros também, outros processos, por exemplo, na cana, né, controle biológico, em vez de você ter um controle químico, tem controle biológico, por exemplo, para a broca de cana, que é uma das principais pragas aí, na cana, que tem, por exemplo, cotese e trigograma, então, assim, tem esses caminhos, essas tecnologias, essas tecnologias verdes, como a gente costuma ver, que vem para poder atingir o objetivo de, não, de, por exemplo, a população está crescendo, tem que produzir mais, e ao mesmo tempo, cresce sustentável. Legal, Fábio, muito bacana esses exemplos aí, para o pessoal ir pensando, de repente, você que está nos assistindo aí, tem algum projeto interessante, projeto de startup, fica a dica aí, que o Fábio acabou de passar, então, aproveite também, para colocar a sua ideia, trazer a sua ideia para o mercado, que tem muita oportunidade, né, Fábio, como você colocou ali, oportunidade é o que não falta, né, é isso mesmo? Justamente, né, tem vários, tem vários caminhos, oportunidades, desafios ainda, dentro aqui da agricultura brasileira, e a startup, identificar essa dor, né, é uma coisa que eu sempre falo, eu também, eu sou, é, mentor de negócio, de um programa, de startups em Belo Horizonte, que eu vou compartilhando, essa experiência de mercado, oportunidade tem, mas a startup, ela tem que, e tanto o empreendedor, ele tem que identificar, essa demanda, e em cima dessa demanda, criar o seu produto, barra solução, não ao contrário, né, que é um dos principais motivos de falhas de startups, é você ter, a startup tem um produto, mas não tem mercado, então, se é um erro, assim, até usual, que está tendo ainda no mercado, que, que é errado, né, então, o importante é, é enxergar essa oportunidade, esse problema, em cima desse problema, é, resolver, através do seu produto, solução, então, principalmente, que no agro, eu reitero mesmo, que tem ainda, várias oportunidades, por exemplo, eu dei que um dos maiores gargalos, no agro brasileiro, é a conectividade, então, vindo a novas tecnologias, esses novos players, que tem aí, de telecomunicação, é, tão, atrás, para poder resolver esse problema, tendo uma conectividade, é, maior, as oportunidades, vão vir com mais força, né, então, é, por isso que, o Brasil é considerado, além de ser um grande produtor agrícola, é, considerado também o celeiro do mundo, que, é, tem oportunidades, por isso que várias empresas, startups do exterior, vêm, é, para o Brasil, para poder resolver os problemas daqui. Excelente. Simeon, tem alguma pergunta, para o Fábio, que é vontade. Por favor. Primeiro, parabéns aí, Fábio, pela, pela abordagem geral, né, é um tema muito vasto, e extenso, mas, foi uma pincelada, para dar os insights, e aqueles curiosos, interessados pelo tema, obviamente, tem aí, mais do que material, para, para pesquisar aí atrás. A pergunta é a seguinte, né, você falou ali, a respeito, por exemplo, de, é, interpretar, qualitativamente, os dados, é, só levantar, numericamente, um monte de dados, planilhas, e gráficos, no final das contas, se não tiver uma interpretação, que vai gerar, o custo-benefício, e uma gestão, mais assertiva, do processo, na verdade, é, é, mais uma coisa, para, se perder tempo, né, então, pensando numa startup, até para os estudantes, que gostam da inovação, dessa parte, tecnologia, e vem nesse mercado, uma vasta oportunidade, é, pensando numa equipe, para se montar uma startup, startup, o que que você sugere, a equipe de vocês, como é que funciona, são quantas pessoas, é um programador, é um cara do agro, é outro cara da estatística, só uma, uma pincelada por cima, aí, para nós. é, basicamente, você já levantou, é, essa equipe multidisciplinar, né, tratando no agro, né, não como startup, de um mundo geral, ela precisa, basicamente, é, de uma pessoa técnica, do agro, para trazer esse conhecimento técnico, insights, um desenvolvedor, né, uma equipe, para poder desenvolver, seja uma plataforma, seja um aplicativo, seja algum algoritmo específico, um cara de vendas, né, um cara que, que saiba, é, todo o processo do produto, solução da startup, consegue, conversar a mesma língua, com o produtor, é, visto que ainda, mesmo com esse meio tecnológico, essas evoluções, ainda existe um certo conservadorismo, em alguns produtores, então, assim, é saber conversar, eu mesmo já passei por isso, na qual eu fui muito técnico, né, não adianta nada, eu chegar assim, para o produtor, ó, avião braxa, a gente faz um montanamento, via drone, e aí, em cima dessas imagens, a gente aplica alguns índices de reflectância, tá aqui os mapas coloridos, ele vai olhar assim, poxa, Fábio, como aconteceu comigo, eu faço esse processo há 30 anos, por que que eu vou comprar e usar a sua solução? Então, assim, a startup, ela tem que saber conversar com o mercado, e um cara, para poder gerenciar todos esses processos, hoje, a Belbrax tem eu, né, eu sou diretor executivo, e eu sou responsável pela parte estratégica, de posicionamento de mercado, eu tenho um agro, eu tenho dois técnicos, uma parte de agronomia, e a parte de topografia, que a gente falta muito no trabalho de sistematização de plantio, basicamente, essa é a minha equipe, ela está uma equipe reduzida, né, agora, está entrando uma agência, para poder dar um suporte no marketing, né, porque, até, teve uma palestra do Rodrigo Capela, vou resumir também, porque é muito vasto, existe duas estratégias de marketing barra vendas, né, que é o Embalde Marketing e Outbound Marketing, o Outbound Marketing é aquela prospecção, na qual você prospecta, para poder apresentar o seu produto, e o Embalde Marketing, que é uma coisa muito importante, não somente para o agro, é aquele marketing de conteúdo, é aquele marketing que você gera um engajamento, que você atrai, e dentro do seu processo comercial, você faz a retenção, então, resumindo, você perguntou de equipe, é equipe técnica agronômica, desenvolvedor, um cara de vendas, uma pessoa para poder vender, e uma pessoa para poder gerenciar, é todo esse processo. Muito bem, Fábio, muito obrigado, pelas respostas aí, pelas informações, temos mais algumas perguntas aqui, temos uma pergunta, do Abel Felipe de Oliveira, vou dividir com vocês, o Abel pergunta, se a Abel Brax, vocês trabalham com monitoramento agrícola aéreo, se vocês saberem informar, se existe um monitoramento aéreo, aéreo de pragas via drone. Excelente pergunta, até conversei com alguns players, de mercado, recentemente, hoje, conforme eu mencionei, a ferramenta drone, eu considero o drone como uma ferramenta, a ferramenta drone, dentro da criatura de precisão, é mais uma ferramenta, para poder dar suporte, nessa tomada de decisão. Então, até mais cedo, que teve brilhantemente, a palestra do meu parceiro, Cristiano Zerbato, que explicou basicamente isso, hoje o drone, por exemplo, uma imagem, eu sobrevoi um talhão, uma área, em cima dessa imagem, se eu acalpar no drone, um sensor RGB, eu consigo ter alguns insights agronômicos, mas, o ideal, para poder ver essa parte de saúde, a parte vegetativa da planta, tem que voar com o sensor multispectral, em cima dessas imagens, a oriunda desse sensor, tem alguns índices, os índices de reflectância, porque a gente consegue ver, o que a planta, consegue refletir. Hoje, a gente não consegue identificar, apenas pela imagem, qual que é a daninha, qual que é o ataque de praga, a gente consegue ver a resposta dessa planta. Há casos específicos, por exemplo, a gente fez um piloto, numa usina aqui em Goiás, que a gente, o objetivo era identificar mamona, corda de viola e colonial. Na imagem, puramente, na imagem RGB, é que essa imagem do celular, com a experiência do agroma, a gente conseguiu identificar que era mamona. E aí, em cima dessa imagem, a gente tirou o mapa de aplicação, o mapa, a gente fala que é de shaping, SHP, para poder integrar no maquinário, que coincidentemente, nesse projeto, foi com o drone pulverizador. Então, assim, puramente na imagem, a imagem não vai substituir, uma frase que eu gostei bastante do Cristiano, não vai substituir a bota suja. A gente consegue, como os dados são georreferenciados, a gente consegue ir no ponto de forma mais rápida e mais assertiva. E aí, com o trabalho de análise de solo, visualmente, uma análise foliar, a gente pode saber qual é o problema. Então, puramente na imagem aérea, há alguns casos sim, mas, em suma, a maioria não. tem que sujar a bota, sujar a botina, para poder identificar qual é esse problema. Muito bem, Fábio. Temos mais algumas perguntas aqui. O Wilson, na verdade, ele faz duas perguntas aqui. A primeira pergunta dele, é em relação ao drone, os drones, as funções do drone na agricultura, e como que fica o engenheiro agrônomo. Então, as funções gerais do drone, de aplicação que o drone pode ser usado na agricultura, e essa relação com o profissional do engenheiro agrônomo. Legal. Uma excelente pergunta também. Como eu falei, essas tecnologias, inovações, big data, essas palavras, bonitas, machine learning, ele vem para poder agregar, automatizar, e não substituir. O papel do agrônomo, ele é de suma importância, para poder ter essa análise técnica. Então, por exemplo, vou pegar um caso meu mesmo, pessoal, que é, eu não venho da agronomia, eu venho da engenharia aeronáutica. Então, assim, esse conhecimento técnico, esses insights, esses dados agronômicos, eu estou aprendendo, mas, para poder fazer os projetos, eu tenho um agrônomo para poder, falar assim, olha, Fábio, está vendo essa imagem aqui? Possivelmente é isso. Está vendo essa mancha, essa anomalia? Pode ser isso. Então, assim, o papel do agrônomo, com o trabalho via drone, é importantíssimo, para poder dar esses insights agronômicos, esse olhar mais técnico, para poder dar suporte nesse conjunto de informações e dados, para poder apresentar, por exemplo, para um produtor. Então, assim, geralmente o produtor fornecedor, ele tem a sua equipe técnica, ou empresas que fazem consultoria, em cima desses mapas que são gerados, desses dados, o agrônomo vem, e juntamente com o trabalho, operadores em campo, poder ter a tomada de decisão. Então, conforme eu até falei, sujar a botina, para poder ter o trabalho todo assertivo e mais coerente. E aí, sobre o pessoal, o papel do drone ainda, tem várias funções. Então, tem drone para fazer monitoramento agrícola, através dessas imagens, tem drone para pulverização, que é um mercado que ainda existe boas oportunidades aqui no Brasil, visto que já tem grandes empresas aqui no Brasil que desenvolvem essa aeronave, até parceiros meus, eu até cito ele, a Sky Drones, desenvolvem um excelente trabalho nessa vertente. Tem a parte de controle biológico, que está crescendo. Só a título de exemplo, a broca de cana que eu mencionei, por safra, aqui no Brasil, chega a... chega a ordem de 5 bilhões de reais de prejuízo. Então, controle biológico, cotese, tricograma, que é soltar a vespinha, soltar ovos, para poder fazer combate para a broca de cana. Então, sim, o drone na agricultura, é basicamente dividido nessas três vertentes, para monitoramento, para controle biológico, e para pulverização. Excelente. Muito boas, muito interessantes as informações. até o Wilson está comentando, que ele é estudante de agronomia, e realmente, esses comentários, essas informações que você nos trouxe, servem de inspiração. Realmente, é muito importante esse tipo de... Eu agradeço essa colocação dele, que é o que eu acredito, que é o nosso propósito, o propósito de um empreendedor, de uma startup, é de ter esse impacto, de resolver problemas, e motivar pessoas. Eu sou um exemplo nato, de empreendedorismo, comecei lá em Belo Horizonte, participei de um programa de pré-aceleração, até havia uma pergunta aqui, quanto tempo, quer ver? Quanto tempo foi necessário para o desenvolvimento de uma startup? Isso também depende muito, então, eu vou emendar também nessa colocação. Então, eu participei desse programa de pré-aceleração, na qual eu conheci as metodologias, a metodologia ágil, conheci mercado, conheci, tive conversa com investidores, com fundo de investimento, aí logo em seguida a gente foi lá para Ribeirão Preto, na Seven Startups, que a gente ganhou um certo grau de maturidade, eu sempre brinco, que pelo menos no meu caso, eu me considero, eu me considero, eu me considero, eu me considero, como um personagem, e aos poucos, você vai ganhando armadilhas para poder enfrentar o mercado, tanto na parte de concorrência, essa concorrência é bacana, é importante, tanto de poder conhecer realmente o mercado, sabe? Então, assim, depende muito, depende, assim, de como é seu modelo de negócio, se é B2B, que são negócios de empresa para empresa, se é B2C, que é para consumidor final, então, assim, o que eu posso te dar de dicas é você ter uma demanda de mercado, uma dor real de mercado, você montar essa equipe multidisciplinar para poder dar os primeiros passos, ter o MVP, que é o mínimo produto viável, na qual você desenvolve parte da sua solução para o tudo, vai testando, vai validando, e aí você vai melhorando, tem esse melhoramento contínuo desse produto, e aí depois que a gente chama dentro do contexto de startup, que é o Product Smart Fit, quando tem fit com o mercado, você realmente está resolvendo um problema de mercado, você tem clientes pagantes, você tem esse meio de diversificar as suas soluções, foi assim até com a Vibrax, a gente começou com esse montanamento de drone, que como eu venho da engenharia aeronáutica, eu pensei, poxa, a gente vai desenvolver aeronaves, para poder dar suporte para esse mercado, mas conhecendo a fundo o mercado, a gente viu que esse time passou, nesse time de mercado, então a gente está pautado hoje na inteligência digital, na inteligência agronômica, na inteligência geográfica, aplicado a esses dados de imagem. E aí, só para poder finalizar, que também é muito amplo, e eu deixo meus contatos para eu poder, depois eu poder compartilhar, aí vem, poxa, eu não tenho dinheiro, então eu não vou começar uma startup? Não é assim, sabe? Você pode começar, a gente chama de bootstrapping, que é com seu dinheiro próprio, ou com a ajuda de amigo, de familiar, e aí... Aí também, Fábio, tem a pergunta da Tyrone nessa linha, essa questão dos incentivos, ela pergunta se tem incentivos do setor público também, para a adoção, né? Então, excelente pergunta, o Tyrone, meu grande amigo, mais de 15 anos de amizade, fico feliz que ele está presente, e sim, tem incentivos, tanto no caso privado, da iniciativa privada, tanto de iniciativa pública. Então, hoje no Brasil, tem aceleradoras dedicadas ao agro, e eu cito duas, que é dedicado, basicamente, para a vertical agro, que é a Orquestra Center, em Rio Verde, que fica no sudoeste goiano, é uma região muito forte, aqui do estado de Goiás, e representa, essa parte agro no Brasil, tem sua importância, e até está com inscrições abertas, viu? Se o pessoal tiver alguma startup, dedicada ao agro, entra no site, eu posso deixar depois o site, faça a sua inscrição, então, essa é uma excelente iniciativa privada, e tem a Ciclo, lá em Luiz Eduardo Magalhães, que fica no oeste baiano, que fica aí dentro do Mato Piba, que é considerada a última fronteira agrícola brasileira, que consiste aí no Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, uma região que está sendo, tem um alto teor tecnológico, então, assim, eu citei essas duas aceleradoras, dedicadas ao vertical agro, mas tem outras, tem até do próprio que eu participei, lá em Belo Horizonte, o Rajalaut, então, sim, são estruturas, instituições, que vêm para poder dar esse suporte, né, ao empreendedor, para deixar o empreendedor focar realmente no seu negócio, então, tem as Venture Builders aí também, lá, eu cito também a FCJ, lá de Belo Horizonte, que tem agora, até lançou o novo agro, que é uma FCJ, é uma Venture Builder dedicada no agro, então, sim, são essas iniciativas privadas e públicas, que vê a importância da inovação e tecnologia no agro, que vem para poder dar esse suporte, sabe, e precisa, sabe, hoje, eu considero que, meio que clichê, mas é uma coisa muito importante, o sucesso do agro, o futuro do agro, é essa integração e colaboração. Excelente, Fábio, muito obrigado, realmente, são assuntos atuais, e assuntos, muito importantes para o agro, ainda mais, nesse momento que nós estamos vivendo, que tem catalisado mais a adoção dessas tecnologias. muito bem, Simeon, tem algum recado aí, para deixar para o pessoal que está nos assistindo, o recado final aí? Bem, agradecer a todos que participaram, de novo, como a gente está repetindo, é um assunto para lá de relevante, essa, inclusive, o Fábio tocou nesse ponto, essa transformação cultural dentro da gestão do agro, é uma realidade, a antiga mentalidade, praticamente, está desaparecendo, então, as novas gerações estão assumindo os negócios, muito focado em custo-benefício, e é dentro desse contexto, que se tem, cara, um campo muito amplo, mas muito amplo mesmo, para esse tipo de mercado, das startups, da inovação, da tecnologia, que no final das contas, a gente quer otimizar a produção, e minimizar o custo de produção, né, então, cara, é um assunto, como eu disse, muito relevante, parabéns aí, pela iniciativa de vocês, de estarem tocando nesses temas aí, e Fábio, mais uma vez, muito obrigado, pelo compartilhar aí, das suas experiências, e do seu conhecimento. Eu que agradeço, então, as minhas considerações finais, é agradecer ao público presente, né, a transformação digital no agro, é algo que está bem, está acontecendo, o corona meio que acelerou, né, esse apetite tecnológico brasileiro, está sendo maior, então, eu reitero que meus contatos, pelos meus contatos, fiquem à vontade, para tirar qualquer dúvida, tanto no quesito startup, tanto nesse quesito de aceleração, até o Adriel aí, isso aí, Fábio, a orquestra está presente, para apoiar as agritex, então, é uma iniciativa muito importante, que são aqui em Rio Verde, Estudo Oeste Goiano, para poder dar suporte, como eu falei, para o empreendedor focar no negócio, então, ligação com investidores, tudo mais. Então, sim, agradeço pela oportunidade, as portas estão abertas, qualquer assunto, nesse sentido, na verdade, agritex, startups como geral, modelo de negócio, a parte comercial, a parte de drone, mantinamento agrícola, estou com a sua disposição. Muito obrigado, novamente, Fábio, muito obrigado também, você que aí, nos acompanhou, você é internauta, que está participando do webinar, continue participando, nós estamos, infelizmente, caminhando para o último dia, mas ainda tem muita coisa boa, amanhã, teremos também, a Mariana conosco, falando um pouquinho mais, dessa questão da era digital, a Mariana, que é da Água Smart, estará conosco, teremos também a Marina Piscini, e outros palestrantes também, então, acompanhe nossa programação, amanhã, a partir das 9 horas, estaremos ao vivo, aqui pelo YouTube, ok? Você é nosso convidado, novamente, eu queria agradecer a presença do Fábio, e sucesso, gostaria também de desejar um sucesso, para você nos negócios, no Avelbrax, e continue empreendendo, que realmente, esse é o caminho, esse é o caminho, que o Água nos oferece, repleto de oportunidades, né? Muito obrigado também, Simeon, que esteve aqui conosco, pela sua participação, seus comentários, muito pertinentes, muito obrigado, pelo seu apoio também, nesse projeto. Forte abraço para todos, e vejo todos amanhã, às 9 horas. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.